Chegamos a um ponto máximo desse nosso final de semana Que justamente estamos nos dando esse presente Em função da comemoração de um ano do canal E esse canal só existe por que, comandante? Graças aos nossos inscritos, né? Graças a vocês, um ano, estamos com 12 mil inscritos Chegando perto de 12 mil e nada disso aconteceria Se vocês não estivessem aí nos ajudando, interagindo, nos assistindo E compartilhando, agradeço Já pensamos em desistir? Já, 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 com certeza Mas, novamente, é graças a vocês que não desistimos, continuamos Porque tem mais gente que nos apoia, que nos incentiva a gravar vídeo pra vocês Que gente que nos puxa pra trás, né? Não vamos falar das coisas ruins aqui E por que esse nome que perguntam Por que o nome do canal é esse cabeludo em Portugal? Por que o nome do canal? Já recebemos um direct, perguntando por que é no canal, e-mail A gente nunca fala A gente deixou pra contar essa brincadeira um dia especial, né? Por que cabeludo? Só olhar pra ele e você imagina Por que cabeludo? Vamos lá A Amy tinha 3 anos de idade E a minha mãe brincava muito com ela Pra perturbar, pra fazer ela chorar Ela achou o pai dela a coisa mais linda por ser careca Eu também acho, né? Mas vamos lá Ela chamava de cabeludo Meu pai é cabeludo É isso aqui Não é meu pai cabeludo Nem não é nada Então, essa vozinha da Amy Ela tinha 3 anos de idade Isso ficou gravado Ficou gravado no meu celular E eu guardei isso Tá, quando nós já estávamos morando aqui Ele gravou um vídeo pro amigo dele Esse vídeo Que vocês vão ver aí tosco Hoje, com o olhar depois de um ano Hoje, o vídeo com o vídeo do carro sujo O vídeo do carro sujo O áudio É uma série de coisas que O amadorismo A gente não estava preocupado E aí, quando a gente foi gravar Voltou, já pulei pro vídeo Quando nós fomos fazer o nome do canal Aí ele Que nome eu vou pôr no canal? Você sugeriu pôr esse vídeo Na internet Pôr esse vídeo Meu Deus, como eu vou pôr esse vídeo? E eu aceitei essa proposta indecente dela Eu devo ter caído no berço quando eu era pequeno De cabeça Acho que deu a minha sugestão nessa loucura Aceitei E aí, tá Vou subir o vídeo E qual o nome do canal? Qual o nome do canal? Aí eu falei A gente mora em Portugal, né? Vai ser Cabelo de Portugal Eu Seis meses Recentemente aposentado Militar Mas como é que vai ser Uma seriedade pessoa? Uma seriedade pessoa Não, mas tudo bem E aí eu falei Eu coloque cabelo de Portugal Mas por que cabelo de Portugal, sua maluca? Aí eu falei A mãe brinca com a mãe de cabelo de Portugal Aí eu falei Vamos fazer uma brincadeira Alguma coisa Careg em Portugal Alguma coisa muito lógica Que eu como gosto de dar Passar informação com humor Se deixasse esse canal Era mais humorístico do que outra coisa Olha, eu vou falar logo pra vocês Ele corta muito a minha diretoria, tá? Que é o que dirige o canal Mas ele Mas hoje tá lá Andando no supermercado E passa uma pessoa cabeludo Ninguém entende nada Entende, todos olham procurando cabeludo Então, tô explicado o nome do canal E essas imagens aí no bolo O que elas representam? Nossa, gente Essa imagem no bolo é assim É a segunda vez que eu comendo bolo Com a Camila Castro Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês E eu sempre falo assim Eu quero um bolo Os nossos temas são bem diversos, né? Não tem um tema assim de bonequinho Essas coisas E eu falo Camila, eu quero um bolo pro aniversário do Henrique Lá atrás a gente fez Só tem no Instagram Não tem no canal E eu falo Te vira aí Eu quero ter uma viseira Ela vai lá E brinca na quarte dela Agora eu falei Eu quero um bolo Por um ano de canal E ela fez com tanto carinho Eu jogo lá Ela só me entrega o bolo pronto Seleciona as fotos Tem foto da viagem nossa em Fátima Tem viagem Mangualde Tem do Encontro Brasileiro Que é com essa camisa aí do canal Ela seleciona toda Com todo carinho Retrata essa trajetória Retrata a trajetória do canal Que graças a vocês Mais uma vez Eu digo Muito obrigado E só agradecer Peço a vocês Que continuem nos ajudando A compartilhar A comentar O que vocês estão achando Gostaria de ver uma coisa Ou outra Pra que nós pudéssemos Agradá-los De alguma forma Traduzindo aqui Assuntos que vocês querem ver No canal Tá bom? E a nossa demora Em responder e-mails Responder direct Responder tudo É porque É só nós dois trabalhando Sim Agora que estamos Com uma pessoa Trabalhando com a gente Então vamos aos parabéns Então vamos aos parabéns Os parabéns E continuamos Ainda estamos Ainda no nosso passeio Mas É o ponto Do parabéns Para o canal É isso aí Certo, Emily? Bora cantar parabéns Para o cabeludo Parabéns 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 Para você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Pessoal, aqui é o espaço da piscina abrigada, ela é aquecida, a jacuzzi é mais aquecida ainda, né, se vai pra lá fica meio complicado, mas é uma questão de que mesmo com a temperatura tem quantos graus lá fora? Agora tá 16, 15 graus lá fora. E aqui dentro? Agora, né, de tardinha, 5 e meia. 5 e meia, e mesmo estando no outono, meio inverno... Dá pra aproveitar o resorte? Aproveita muito bem. Emy, o que você tá gostando? De que? Gostou, eu gostei dessa piscina. Gostou dessa piscina, tá vendo? Olha, eu vou mostrar pra vocês, porque eu não consigo mandar mais de nada. Isso aqui. Pronto, mas é isso, ó, dá pra aproveitar que a criança ainda tá amando, né? E aí, tudo aqui. Comandante, a nossa última noite, desta vez. Desta vez, da primeira vez. Espero ter muitas outras vezes. Sim. E pedi para encerrar esta noite com uma espetada, terra, mar. O que vem? Vem gambas, polvo e carne. O que é gambas? Gambas é o camarão. Ah, que moxa. Bem, o meu é um filé de vitela com umas batatas, que a gente até no Brasil acaba chamando batatas portuguesas. Isso. Entendeu? Então, tá certo o nome. O bacon dá certo o nome, né? E foi muito bom, né? Sim, temos que falar o quê desse hotel? Muito bom. De sorte, né? Acho que não dá para falar muita coisa. É muito bom. Vocês acompanharam tudo aí? Cinco estrelas, mas nota 10. Sim, é isso. Muito bem. Pelo amor de Deus. Muito bom. Parabéns à administração do empreendimento de Montebella. Não tenho nada a relatar. A Amy já está na sobremesa, que já comeu espaguete dela. A Amy já comeu o macarrão na massa dela, a bolognese. E agora estamos relados de chocolate. Agora vamos degustar, né? O baleto. Isso. Olha, até o baleto. Então vamos degustar. Obrigado. E até a próxima. O que mais surpreendeu em Portugal? Parabéns. Qual a parte pesada de se trabalhar em fábrica? Queria saber mais sobre bancos. Tem algum que indica? Como foi abrir conta? Oi, meu filho tem cinco anos. E como os professores tratam os alunos? E como é o relacionamento dos pais e professores?